Oi, boa noite, meu nome é André Stoller, eu vim falar com vocês, vim compartilhar um pouco com vocês duas lições que eu acho que o Corona vem trazer pra gente. E antes de falar delas, eu queria falar que eu acho que é muito importante numa situação de tragédia e de triste que está acontecendo diante dos nossos olhos, que a gente enxergue uma situação e que a gente consiga tirar um lado bom disso, que a gente consiga tirar uma lição, que a gente consiga tirar algum aprendizado pra nossa vida. E eu acho que assim como toda notícia ou situação ruim que está acontecendo diante dos nossos olhos como o Corona, a gente pode tirar duas grandes lições pras nossas vidas. E em sequência a isso, eu acho que esse exercício de você olhar uma situação ruim que acontece nas nossas vidas e tirar uma lição boa disso é um exercício muito bom e muito saudável pra gente e que deixa a nossa vida mais fácil, deixa a nossa vida mais tranquila de ser compreendida. Então eu acho que se Deus quiser que a gente consiga sempre olhar uma situação que acontece com a gente e sempre tirar e procurar, procurar onde está o lado bom disso tudo, procurar o que essa situação pode vir e ensinar pra gente. Então eu acho que a grande primeira razão e primeira lição que o Corona vem ensinar pra gente é a gente saber valorizar o que a gente tem na nossa vida. Porque agora a gente está fechado nas nossas casas, em quarentena e a gente não pode ver muitas vezes os nossos pais, os nossos irmãos, amigos queridos pessoas que a gente queria desfrutar da nossa companhia. Então a gente não pode ver essas pessoas. A gente não pode compartilhar com elas momentos gostosos. Então acho que é uma lição muito forte de a gente conseguir valorizar o que a gente tem na nossa vida e não sempre pedir por mais e não sempre não olhar para o que a gente tem na nossa vida. É uma lição muito forte de a gente parar de reclamar. A gente parar de querer mais. A gente parar de não estar satisfeito com o que nós temos. E eu acho que a grande segunda lição que o Corona vem passar pra gente é que a gente pode pegar a característica do Corona de conseguir se viralizar rápido e contaminar um ao outro e ao invés de difundir por esse mundo afora palavras feias, julgamentos feios para com o nosso próximo, falar nas costas e rir na frente eu acho que é uma oportunidade a gente mudar tudo isso mudar para melhor e que em vez de difundir tudo isso que eu já falei que são coisas feias a gente difundir coisas bonitas a gente viralizar palavras bonitas para com o outro viralizar julgamentos bonitos viralizar entendimento um com o outro viralizar a melhor versão de nós mesmos muito mais do que viralizar coisas boas que também é uma coisa muito forte que o Corona vem trazer pra gente eu acho que agora agora é a oportunidade da gente ser de nós sermos a melhor versão de nós mesmos a melhor pessoa que a gente pode ser e que a gente nunca foi acho que a melhor é a grande oportunidade da gente ser quem a Shem quem Deus quer que nós sejamos afinal ele criou a gente então se ele criou a gente ele espera que a gente seja certa pessoa e eu acho que agora é o grande momento a grande hora chegou a grande hora da gente ser quem a gente tem que ser a gente tirar das profundezas de nós mesmos a gente buscar lá dentro mesmo a melhor versão de nós mesmos então só pra finalizar tem um trecho da Tfilah que a gente fala no Shabbat que fala Leagid Baboker Hasderra Vemonat Ha Baleiloto então traduzindo aqui significa que a gente vai falar a gente vai falar e vai agradecer todo o bem que a Shem faz pra gente durante o dia e que a gente vai ter emunar e que a gente vai ter fé durante a noite e aí o Rabino uma vez explicou o que que significa você ter emunar você ter fé durante a noite é você ter fé você ter emunar em dias sombrios como os que a gente está vivendo em dias obscuros em dias escuros que a gente está vivendo agora com uma escuridão que que a gente não sabe muito bem o que fazer então nessa hora a gente tem que ter fé e emunar que a gente vai transformar o mundo no melhor lugar pra nós mesmos um lugar mais gostoso um lugar mais confortável um lugar mais cômodo pra gente viver eu acho que essa é uma mensagem talvez a mais forte que o Corona traz é pra gente pensar com nós mesmos se a gente está satisfeito com esse mundo se a gente está satisfeito com os valores que são passados aqui nesse mundo se a gente está satisfeito com como a gente se relaciona um com o outro eu acho que é uma grande lição essa muito obrigado e aí